Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Pedaço que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que há de encalor Você é a tradução do que é o amor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida A ave que vem de longe tão bela A esperança que há de encalor Você é a geração do que é o amor Obrigada mãe Feliz dia das mamães A esperança que há de encalor A esperança que há de encalor A esperança que há de encalor Obrigado.